Não tem negócio de lei, meu amor, não tem dinheiro. É isso aqui, seu deputado. É lei, isso é lei. É lei, quem é que segue lei? Além de ganhar um salário maravilhoso, só tem verba de representação, tem automóvel, tem gasolina, tem passagem, tem hotel. E quem mais o senhor quer? Não, nesse caso eu não tenho culpa. Isso aí já é questão da lei do governo. Aí é diferente. Nesse caso aí é lei. Aí eu tenho que cumprir. Aí é lei. Quanto não interessa é lei. E além do mais, eu ganho muito pouco. Eu vou ter que trabalhar a vida inteira para ser aposentado. Você sabe, eu sou a dificuldade. Só pensa que eu sou ignorante. Com oito anos, tem aposentadoria para o resto da vida? O povo está ganhando bem, Carlos. Muito bem. Eu sou a gente que está ganhando. 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 Obrigado.